R.V. M. Rogério, boa tarde! Uma tarde para esquecer, ou, se calhar, uma tarde para recordar. Sim, para lembrar. Antes de mais, eu quero dar uma supervisão pela passagem da eliminatória e, principalmente, pela efetividade que tiveram na primeira parte. Porque, em quatro ocasiões, fizeram quatro golos e isso matou o jogo. Nós não entrámos bem no jogo. O Iramares fez logo um primeiro golo, aos dez minutos, sofremos o primeiro golo, os jogadores acusaram um bocadinho o ser o jogo da taça, ser o eliminatório, ser contra uma equipa de escala inferior, que acharam que tinham a obrigação de ganhar e, mal começou o jogo, já estávamos a perder. E, então, depois, aos dez minutos, o dois a zero e as coisas complicaram-se ainda mais. Nós, na primeira parte, tentámos sempre fazer golo. A efetividade foi pouca. Nós não conseguimos fazer golo, ao contrário do Benamarco, que foi lá e fez. Nós tivemos também bastantes ocasiões. Não fizemos, e eu acho que a diferença da primeira parte foi por aí. Num jogo em que nós tivemos sempre maior ascendência, só que isso vale o valor, não é? Eles concretizaram, nós não. A segunda parte, tentámos mexer, já tivemos um bocadinho mais de cabeça. Infelizmente, o golo apareceu muito tarde e quatro a zero é difícil de virar. Por isso, há que levantar a cabeça, há que pensar no que fizemos errado. Sabemos o que está mal, sabemos que temos que trabalhar alguns aspectos e é isso que vamos fazer. Agora, não podemos é hipotecar um campeonato por uma derrota que sofremos na taça. É outra competição. Infelizmente, nós queremos muito passar a taça. Infelizmente, não conseguimos, mas não podemos hipotecar um campeonato. Temos que levantar a cabeça, sabemos que é outra competição, sabemos que domingo temos um jogo extremamente difícil. e por isso temos que levantar a cabeça e olhar para a frente, corrigir o que queramos e valorizar as coisas que fizemos de bem. Tentar melhorar, porque o campeonato não continua. O campeonato não para, continua. E isto, temos que pensar nas coisas e a seguir, ultrapassá-las e olhar para a frente e é isso que podemos fazer. e a partir do que é isso que estamos fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí